Olá, informa a todas e a todos que o artigo dual que eu tenho a honra de escrever com a Procuradora do Trabalho, Thais Borges da Silva, intitulado Atuação Judicial do Ministério Público do Trabalho na Proteção dos Trabalhadores do Setor de Saúde e sua agudez durante a pandemia do coronavírus, a ação civil pública como instrumento efetivo de defesa do meio ambiente laboral do serviço de saúde será publicado na prestigiada revista Direito do Trabalho e Seguridade Social da tradicional editora Revista dos Tribunais. É um artigo que, como o próprio título já informa, tem o objetivo de estudar a atuação do MPT na proteção dos profissionais de saúde e essa análise é uma análise que se mostrou imprescindível diante do caos sanitário que estamos vivenciando e do protagonismo dos trabalhadores de saúde no enfrentamento dessa terrível doença. Inicialmente, nós buscamos trazer algumas informações sobre a pandemia, enfatizando a situação extrema de exposição ao vírus a que estão sujeitos os profissionais de saúde. Em seguida, nós destacamos o meio ambiente do trabalho como um direito fundamental do trabalhador cuja proteção deve ser garantida pelo Ministério Público do Trabalho. Analisamos ainda as questões de legitimidade do MPT e também a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a ação civil pública proposta. Neste texto, nós concentramos todos os nossos esforços intelectuais aos profissionais de saúde que, neste momento histórico, estão cuidando de nossas vidas e de nossa saúde. Muito obrigada, editora. Muito obrigada a todos pela belíssima e grandiosa oportunidade. Forte abraço. 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 Forte abraço.